12h17, na noite dessa segunda-feira, um homem não identificado roubou celulares e pertences de pessoas que estavam lá na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Uma das vítimas, chamada Jamerson, foi atingida por um tiro no pescoço que atravessou o corpo dele e saiu na costa. De acordo com a polícia, um rapaz atingido pela bala estava na areia da praia quando foi abordado. O Jamerson estava acompanhado por um amigo que o ajudou a subir até a orla, mas fugiu, abandonou o parceiro com outras vítimas do assalto. O Jamerson foi levado para o hospital 28 de agosto e a polícia investiga o caso. É o segundo caso que a gente vê de tiro que tem lá na Ponta Negra. Esse ano também aconteceu um acerto de contas lá na Ponta Negra em que um homem foi assassinado no complexo turístico. E olha gente, minha família estava toda lá, eles chegaram umas sete e pouco, oito horas da noite. Estava minha sogra, as minhas cunhadas, meu marido, estava todo mundo lá. E quando eu li agora essa notícia aqui na redação, cheguei aqui para conversar sobre esse assunto, levei um susto. Porque infelizmente a Ponta Negra, que a gente nunca ouvia falar de nada que acontecia lá, agora já é o segundo caso. Então, vamos embora, tem que ver como é que a gente faz para poder evitar que isso aconteça. 12h18, vamos para a dica? A gente deu uma espinhada aqui, né, porque não tem como não falar de coisa triste. É a ronda policial do programa, foi o feriado, com o fim de semana e o feriado prolongado. Mas agora chegou a hora de dar notícia boa. É hora de dica? Vem cá comigo. Ei, olha só, para aí o que vocês estão fazendo e presta atenção aqui para mim. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Fluis e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Lipomax Fluis controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Fluis ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E gente, olha só a praticidade de Lipomax Shake. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Joga na bolsa e pode ir trabalhar que não tem problema porque o almoço está garantido. E pode ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Fluis e Lipomax Shake. A receita é para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, hein? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Vamos lá que chegou a hora da nossa Ronda Policial. Uma salva de palmas para Hildo Lima. Salva de palmas para Hildo, que foi ele que fez todas as nossas vinhetas. A gente está com um monte de vinhetas novas no ar. A gente está de parabéns, meu querido Hildo. 12 horas e 20 minutos. O motorista do transporte especial de uma empresa do Distrito Industrial foi vítima de latrocínio, irmão de uma amiga nossa, jornalista, no início da madrugada de hoje. Foi no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste. Ele tentou fugir e o criminoso, safado, que não tem nada para fazer da vida, foi lá e atingiu ele com um tiro na cabeça. Quem foi fazer essa reportagem para a gente, traz para a gente aqui as informações, foi o Bruno Fonseca, que é ele que conta a história para a gente. Bruno? Pois é, um micro-ônibus usado no transporte de trabalhadores de uma empresa do Polo Industrial de Manaus foi assaltado no início da madrugada desta terça-feira aqui no Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. O motorista Everaldo Doval de Almeida, de 54 anos, tentou fugir do criminoso com o veículo, mas foi atingido com um tiro na cabeça e morreu em uma das principais avenidas aqui do bairro. O assaltante roubou um celular de um passageiro e fugiu. Segundo informações da própria polícia, o micro-ônibus trafegava aqui pela avenida Rio Negro quando foi abordado pelo criminoso armado com uma arma caseira. Ele esperou o veículo reduzir a velocidade quando passava no quebra-mola para anunciar o assalto. O motorista não parou e o assaltante efetuou um disparo que atingiu o rosto do motorista. Com ele ferido, o veículo ficou desgovernado. O micro-ônibus só parou quando bateu neste poste de energia e o muro desta casa. Um passageiro sofreu ferimentos leves e teve o celular roubado pelo assaltante. O motorista sofreu hemorragia cerebral e fratura na calota craniana. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Em relação ao que aconteceu ontem, tinha um tal de jojo aqui que deu tiro no motorista junto com o outro que estava com ele. A polícia aí, ó. E o motorista veio a óbito, né? Acidentou, bateu nesse pó, caiu tudo aí. E deu nisso. E o rapaz que estava junto é de Menóque, mais conhecido como Patinho. Ele está preso, ele foi levado ontem. Eles queriam a arma e essa arma não foi encontrada. E esse jojo também não foi encontrado. O assaltante fugiu correndo por um hip-rap em direção à comunidade chiquita. O corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O latrocínio foi registrado pelos familiares no 19º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fosseca. Um ainda está foragido, não é isso? O menor foi apreendido e um ainda está foragido. Está sendo procurado pela polícia, está sendo procurado pelos órgãos públicos e é questão de tempo para ele ser preso também. O presidente do Sindicato de Transportes Especiais, William Nock, falou com a imprensa, falou com a equipe, falou com o Bruno também, em nome do sindicato, e ele mencionou mais essa fatalidade. Vamos ouvi-lo. Isso, a categoria amanheceu hoje nervosa, de luto, pela morte de um companheiro que tem mais de 20 anos de sistema. Eu tenho certeza que jamais ele achava que ia acontecer isso com ele. Os bandidos paralisaram o ônibus, atiraram na cabeça do colega, o colega morreu e ainda atiraram no passageiro. E a gente vem aí comunicando às autoridades, os assaltos e tudo, e a gente não vê um resultado mais enérgico. A Secretaria de Segurança não apresenta os bandidos para a imprensa. Como, olha, isso aqui assaltou tal rota, não tem isso. Então nós queremos a prisão dos bandidos. Uma tristeza isso, viu? Pai de família, trabalhador, perder a vida por causa de um vagabundo. 12h24, e não foi só lá, infelizmente, a gente vai lá para o Novo Israel, na Zona Norte, onde o dono de um mercadinho também acabou morto ao reagir a um assalto. Quem foi lá conferir também traz os detalhes para a gente aqui na tela foi o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, Rizomar Lima, de 32 anos, era proprietário deste mercadinho, localizado aqui na Avenida Cristã, no Novo Israel, na Zona Norte da capital. Foi por volta das 5h30 da tarde que três criminosos chegaram aqui em uma moto, entraram, fizeram um anúncio de assalto. Foi quando a vítima reagiu e eles fizeram três disparos contra Rizomar, que acertou aí a região do tórax da vítima, que morreu na hora. Márcia, eles ainda conseguiram levar algumas mercadorias aqui do local e até o momento não foram identificados. No momento do crime, Márcia, dois apenas desceram, fizeram toda a ação criminosa aqui dentro do estabelecimento e fugiram, sendo que um estava já ali na esquina da rua, isso já contou com testemunhas já, estava ali na esquina da rua esperando o momento em que eles saíssem aqui do local já para capturar o outro criminoso. A polícia trabalha na investigação já aí do caso, a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está atrás desses criminosos, pegou aqui depoimento da vizinhança. O que vale ressaltar também, Márcia, é que aqui, de acordo com os moradores, já se tornou uma área perigosa, bem próximo aqui existe um mercadinho, ali um outro estabelecimento de material de construção e a vizinhança toda está chocada com esse fato que aconteceu aqui na rua Cristã do Novo Israel. Ele era feirante, viu, Márcia? Já tinha o mercado há aproximadamente dois anos e todo mundo lamenta a morte de Rizomar. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso para chegar na autoria do crime. Bruno Fonseca parou agora. Segura essa imagem, segura essa imagem. Sabe o que a gente está vendo aqui? Só para você que está aí do outro lado acompanhar aqui o nosso programa da comunidade. Abre essa imagem aí. Olha o que é isso que a gente vê aqui. Sabe o que a gente vê? O cidadão preso. O cidadão enjaulado. Nós é que temos que nos trancar atrás das grades. Olha só como é que era o mercadinho dele. Olha como é que era o mercadinho. Sabe por que era assim? Por vários assaltos que com toda certeza ele já tinha sofrido. Então, o cidadão de bem, a pessoa de bem que tem que se enjaular contra esses bandidos sem vergonha que estão aí porque não estudaram, não fizeram boas escolhas e estão roubando os bens e as vidas dos pais de família. É uma tristeza isso, viu? É uma tristeza. 12 horas e 26 minutos. Olha só esse aqui que se deu mal. Se meteu com o crime, assumiu dívida lá dentro da cadeia e se deu mal. Um ex-presidiário foi executado no Santo Antônio e pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Porque essa aqui é a vida de quem se mete com o tráfico de drogas. Quem traz os detalhes é o Bruno. Bruno Fonseca. Olá, Márcia. O crime aconteceu aqui na rua Arthur Reis, no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Diego Martins, de 30 anos, foi baleado por pelo menos 5 tiros que acertaram aí a coxa, os braços, as costas da vítima. Ele era ex-presidiário, Márcia, e estava solto já em liberdade mais ou menos aí por uma semana. De acordo com a polícia, Márcia, Diego estava aqui nas proximidades quando dois homens, em uma moto, chegaram próximo a ele, o abordaram e efetuaram os disparos. Diego, ainda abalhado, chegou em frente a esta casa, pediu um copo d'água. Mas, o proprietário da casa, isso de acordo com a polícia, percebeu que Diego estava baleado, entrou para a casa dele e Diego veio a morrer aqui em frente a esta casa. Ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele era envolvido com o tráfico de drogas aqui na região e a motivação do crime pode estar relacionada a um possível acerto de contas. Testemunhas não quiseram gravar a entrevista por medo de represálias, porque aqui a área é perigosa. A delegacia especializada em homicídio e sequestro já investiga o caso e vai aí tentar identificar essa dupla que matou aí o Diego Martins, de 30 anos, conhecido como Tais. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A família sofre, mas antes bandido do que a pessoa de bem. Infelizmente, a gente teve duas notícias terríveis hoje. O motorista e o dono do mercadinho, infelizmente. Vamos mudar de assunto, vamos parar de coisa doce, vamos falar do bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Vamos lá para Vila Marinho. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Primeira casa de povo cabelo de Manaus. Obrigada. Falou direitinho. Falou direitinho. Quem está falando? Joselene. Joselene. Tudo bom, Joselene? Fala com a nossa produção. Joselene tem que vir buscar o bolo ainda hoje, até às 5 horas, viu? Gente, você aí que está aí do outro lado, muito obrigada. Amanhã tem o Na Minha Casa, agora, com o Emerson Santos. Vai lá para o Novo Israel. Com muitos prêmios, muita alegria, muita felicidade. Atenção, Novo Israel. Fique ligado no Agora Amanhã, hein? Um grande beijo para você e a gente se vê amanhã, viu? Beijos, tchau. 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 Tchau.